O evento é realizado pela Secretaria de Turismo de Aracatuba e tem como objetivo valorizar a gastronomia e o turismo local. 15 selecionados participam nesse momento e até o dia 20 de novembro de uma votação popular nos seus estabelecimentos e através das redes sociais da Prefeitura Municipal de Aracatuba e da Secretaria Municipal de Turismo. A votação para escolher os 10 estabelecimentos que vão integrar a décima edição do Festival Boteco Legal vai até o dia 20 deste mês. Ali os 10 melhores votados irão para a grande apresentação que ocorrerá no dia 10 de dezembro das 12 horas às 22 na Praça Olímpica numa grande estrutura que estamos montando com shows, com atrações e com o melhor da gastronomia de Aracatuba. No dia 21 de novembro serão revelados os 10 restaurantes que vão integrar a décima edição do Boteco Legal. O evento ocorre no dia 10 de dezembro a partir do meio dia na Praça Olímpica de Aracatuba. Durante o período, no dia 10 de dezembro, durante o período do Boteco Legal, nós teremos apresentações de bandas, duplas, solos locais com muito samba, muito MPB, rock e obviamente com muita diversão. Obrigado. 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 Obrigado.